Galera, aqui eu vou mostrar pra vocês a tralha e a isca que eu uso pra pescar pirarucu, beleza pessoal? Aqui é uma carretilha perfil alto, um titano super da Shimano com a linha 080 e uma vara tamba 1,80m, 50 a 100 libras, beleza pessoal? É um material bem pesado e a isca é metade de uma sardinha com um anzol chino 10, tá pessoal? Anzol não precisa ser grande e tipo, sempre vocês usem chicote curto com uma chumbada pesada assim, porque muitos falam que a chumbada assusta o peixe, mas não assusta não pessoal, assusta mas ela volta pra comer. Aí por causa que a hora que ela abocanha a isca, ela sente o peso do anzol e ela foge, daí engancha, porque se você não usa chumbada, ela acaba sugando a isca e ela engole e o anzol vai parar no estômago, onde que machuca o peixe, beleza pessoal? Aí depois eu puxo, eu não arremesso, eu puxo essa sardinha bem ali na beira da grama, do lado ali, beleza pessoal? Aí eu jogo ali do lado ali, depois eu coloco o sino aqui, aí eu deixo até o... o pirarucu ou, de vez em quando entra até uma pirarara, beleza pessoal? Essa é a dica da minha pescaria de pirarucu e pirarara, tá? Beleza?